O Madi Mandou O Baquibijangol aqui na Bahia se apaixonou Ficou assim, ficou assim Contagia nesse tudo, nesse embalo que eu quero ver O amor chegar, eu e você O Baquibijangol aqui na Bahia, aqui na Bahia Ficou assim, ficou assim Contagia nesse tudo, nesse embalo que eu quero ver O amor chegar, eu e você Todo mundo nesse embalo, as cadeiras balançando Todo mundo se jogando Todo mundo nesse embalo, as cadeiras balançando Todo mundo se jogando O Madi Mandou, o Madi Mandou, o Madi Mandou, o Madi Mandou, o Madi Mandou fazer coxê Coxê, 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 coxê O Madi Mandou, o Madi Mandou, o Madi Mandou fazer coxê Coxê, 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 coxê O Baquibijangol aqui na Bahia se apaixonou Ficou assim, ficou assim Contagia nesse tudo, nesse embalo que eu quero ver O amor chegar, eu e você O amor chegar, eu e você Todo mundo nesse embalo As cadeiras balançando Todo mundo se jogando Todo mundo nesse embalo As cadeiras balançando Todo mundo se jogando Tudo, 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 tudo Temba de Angola Temba de Angola, é Temba de Angola Temba de Angola, é Temba de Angola Vocês estão prontos pra fazer coxê Todo mundo vai fazer coxê Quero ver coxê Eu quero ver bonitinho Todo mundo vai fazer coxê Eu quero ouvir Coxê, coxê, coxê Uh, vai, ei Coxê, 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 coxê Coxê, coxê, coxê Coxê, 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 coxê Coxê, coxê, coxê Todo mundo nesse embalo As cadeiras balançando Todo mundo se jogando Todo mundo nesse embalo As cadeiras balançando Todo mundo se jogando Todo mundo nesse embalo Todo mundo nesse embalo As cadeiras balançando Todo mundo se jogando Todo mundo nesse embalo As cadeiras Todo mundo se jogando Coxê Uh, vai, ei Eu quero vergonha Eu quero vergonha Coxê Eu quero vergonha Eu quero vergonha